O Espiritismo nos ensina que nós temos a família corporal e a família espiritual, e nem sempre uma corresponde à outra. Mas claro que o Espiritismo também informa, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que a maioria das famílias corporais na Terra é formada por Espíritos simpáticos, é formada pela família espiritual, ao contrário do que muitas vezes é divulgado no meio espírita. Então a família espiritual vai além dos laços de sangue e a gente sabe disso na prática, né? Com aquelas pessoas que a gente ama, pessoas que pensam e sentem como nós, e que é agradável estar na companhia, apesar das nossas imperfeições, que às vezes a gente se atinge, né? Então a nossa família espiritual é a nossa família corporal. Independente do contexto, a gente tem que evoluir e cumprir com os nossos deveres.